E aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, nós estamos aqui no Subway Surf, nova atualização no México E esse personagem aqui é novo galera, o Bob de Blob, eu chamei ele de caveira né, ele tem a pele toda transparente, dá pra ver tudo dentro do corpo dele Novo update aqui, a gente vai correr aqui galera, é no dia das bruxas, vamos lá, novo personagem, sempre vou trazer atualizações aqui do Subway Surfers aqui pro canal Vamos ver se ele vai imitar mesmo Bob de Blob, a galera do Subway Surf né, eles estão dando oportunidade aí pros jogadores né, criar aí os personagens, mandar pra eles E se for aprovado, eles vão criar aqui no jogo, geralmente esses jogos aqui, esses personagens novos, eles são criados pelos próprios fãs Eu lembro que eu trouxe uma gameplay da menina sereia pra cá, um tempo desse Vou usar esse jetpack aqui pra me distanciar um pouquinho do espetor Bob de Blob, galera de todos os personagens que eu já joguei do Subway Surf, esse daqui foi o que eu achei mais massa, muita criatividade do fã que criou Ele conseguiu fazer essa proeza de deixar a pele transparente Opa, peraí, peraí que eu tô meio Ele deixou a pele transparente, dá pra gente ver tudo ali, o coração dele, os olhos Muito engraçado mesmo Muita criatividade né, pra criação desse personagem Por isso que ele foi aprovado né, são enviados vários personagens, criados por fãs Aí eles se reúnem, pra definir aí qual que eles acharam mais legal Esse aqui foi votado né, pelos desenvolvedores do jogo Ele ganhou, com certeza deve ter ganhado aí Ele tá muito massa galera Ixi, eu tô batendo demais aqui né Vamos lá, Bob de Blob Pra mitar meu filho Eu pretendo trazer um vídeo aí depois galera, do Subway Surf, mostrando todos os personagens liberados Olha aí o Bob, Bob Esponja Eita, me taquei de frente ali Para um trem galera Tá muito rápido aqui viu, parece que Eu notei que parece que quando a gente joga com ele, parece que fica mais apelador aqui viu Não sei, acho que aí deve ser impressão minha né galera Opa, o jetpack chegou em boa hora viu Eu tava vendo a hora Eu me tacar ali né, naquele trem Ixi Teve jeito Não, mal peguei a minha mochila, já perdi De fila não né, minha prancha Ah, eu queria também boa hora Não, não, não queria ter peg Fico todo desregulado quando eu pego esse sapatinho pessoal Ah, não teve jeito aí viu Vamos usar aqui as nossas jetpacks Cidade tá bonita, Cidade do México viu Gostei demais, atualização toda noite pessoal, você sabe por que né Vamos update aqui de Halloween né Halloween, tem que ser a noite Cara, muito sem graça um Halloween aí de dia Dia das bruxas Opa, Bob, faz isso não Bob Vai simbora Bob Não Tem que imitar, isso, o Bob tá imitando galera Tá aquele menino Deu um beijinho lá no trem galera Não pode né, Bob de Blob É o caveirinha galera, caveirinha do Subway Surfers O cara dele parece um slime né, um plasma, sei não explicar o que é A personagem antes dele aqui, não sei se vocês lembram Eu não lembro o recorde nome dele, eu sei que era a sereia né Aquela meninazinha sereia, foi uma meninazinha criada No jogo Depois da sereia Eu creio que foi ele né Se tiver outro aí, vocês me corrigem no comentário Deixa no comentário aí Eu acho que depois da sereia foi ele aqui Opa, jetpack Escapei Escapando na sorte viu galera Aí o blob Na verdade o nome dele é Bob, Bob de Blob Ai prancha, tô vendo a hora Isso A prancha é como se fosse uma vida né galera Bater só perde a prancha Opa Eita Bob Pode se meter em confusão Olha aí o que foi que eu perdi Não é pra ter pulado galera Vixe mesmo Sentir ele no mato sem cachorro Muito massa essa parte aqui que a gente tem uma visão da cidade Muito maneiro mesmo Espera aí Espera aí espetou Espera aí espetou Espera aí espetou Opa Pensei que era jetpack Mas é o imã O imã é bem vindo viu A gente já consegue ali Puxar todas as moedas que estão próximo Ah um jetpackzinho aqui galera Caia bem viu Tá tensa A velocidade aqui tá mil por hora Vixe E agora Não Bob Faz isso não meu filho Tá me tá rapaz Bob tá indo muito bem Viu galera Não Bob Como é que tu tava no lugar certo Mudou só pra levar uma trenzada nos peitos Rapaz Olha aí a confusão agora Quem se meteu Olha a confusão Bob Opa Quase que eu caio mesmo de frente pra do trem Vamos pegar aqui Codelinha dupla Eu bati em alguma coisa ali Ah meu Deus do céu Boa Bob Galera Bob imita Olha aí ó Que massa essa parte aqui É muita moeda Calma Bobinho Ai Não é bobinho não É bobinho Não Bob Faz isso não meu filho Opa pega isso aí Pega Caraca velho Ixi Ai meu Deus do céu Não pessoal Perdi ali ó Item de voar um pouco Ai meu Deus do céu Deu um branco agora Eu não sabia nem o que fazer Galera Ah Teve jeito Vamos usar o jetpack Eita o dia da rabuz aqui é tenso viu galera Depois pessoal a gente vai mudar de personagem Eu já mostrei pra vocês aqui o Bob Ixi Bob Ixi Bob Faz isso não meu filho Vou mostrar outros personagens pra galera aí que a gente tem liberado aqui Ok Vamos voltar aqui Vamos ver o que eu peguei galera Vamos ver aí Os itens Caixa surpresa que aqui tinha dentro Um chave Quantas Olha uma Mais uma chave Beleza Vamos botar um personagem Vamos botar uma meninazinha pra correr galera A gente já correu com um menino Eu vou botar agora uma meninazinha Vamos botar aqui A Lucy Vamos correr com a Lucy Olha a Lucy Que fofinha né pessoal Aí vai ser tu viu Lucy Vamos fechar aqui a propaganda né E aí galera Será que a Lucy vai imitar Vocês viram aí que foi muito bem né O Bob de Blob Vai lá Começar logo usando a Jetpack Agora é a vez da Lucy pessoal Vamos ver como vai ser o desempenho dela Até agora tá indo bem né Boa Show Ixi Lucy Não bate ali não Minha filha Não Se a gente tivesse botado ali a prancha Já era viu galera Melhor lugar pessoal Pra gente andar É em cima dos trem A gente fica mais protegido Opa Vamos dar uma voadinha Que massa indo por aqui Eita Não Eu fui pra cima do trem Como é que pode Aí emendei aí Dois voos Emendei com a Jetpack Um tanto de moeda Galera Gordar do bicho aqui É tensa Bicho perdi Aja reflexo Galera Aja reflexo Opa e agora o que é que vem pela frente, trem, ai meu Deus do céu, logo vi que ia levar um e uma lapada, opa jetpack galera chegou embora tava muito tenso aqui, o inspetor já tava na minha cola ah não teve jeito viu pessoal, vamos lá de jetpack, vamos dar uma voadinha, vamos, afastar um pouquinho do inspetor olha não puxei do lado errado galera puxar pro lado errado já era opa meninos versus meninas galera, não sobra ai sub boys versus girls wedding goblin meu Deus, tá tenso aqui galera não não rapaz, a pressão ali tava grande eu peguei o que eu não queria eu vou tentar acima do trem, se vier desse lado, não veio beleza galera, não veio o trem ó, foi de bola pq 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 Olha, calma, meninazinha Calma, calma Ela tá se garantindo, viu, pessoal E aí, galera, quem tá indo melhor, meninos ou meninas? Essa daí doeu até em mim, viu, galera Pessoal, ela tá mitando, galera Ela tá mitando, tá indo excelente aqui, viu Eu vou trazer um vídeo aqui, pessoal De todos os personagens Mas vai ser em live, viu Jogando com todos os personagens Opa Não Me virei ali, baixei mesmo de cara Ah, vamos dar uma voadinha, né Não, me taquei ali, não teve jeito Tá, aquele, aquele batente lá Batente não, aquela parede Mais uma voadinha Essa parte aqui, ó E atualização top, galera Service Surfers, dia das bruxas Dia de Halloween Olha, vamos dar uma voadinha Olha, tinha um jetpack e tinha aquela outra Mas tanto faz Eita, o jetpackzão aqui é cruel, viu, pessoal Olha aí Olha o alcance dele aqui, tá monstro, hein Espera Respeito a polícia Respeito a polícia, vocês Topzeira, mano Aqui, ó Topzeira, mano, aqui, ó Topzeira, mano Tem situações aqui que eu tô escapando na sorte, pessoal Opa Opa Não, aí eu perdi minha prancha Não é um jeitinho tão fácil, galera Não era pra ter perdido fácil sem minha prancha Isso, ó Calma, calma Calma, Lucy Epa, Lucy Ah, galera Lá vem um espetor na minha cola Olha lá, espetor Espeito a polícia Que é a melhor coisa que você faz Correndo sem proteção Eita, meu irmão Tá difícil, tá difícil, galera Isso, Lucy Que massa Essa parte aqui Eita, meu sapatinho Eu não vou pegar Ai, ai, ai Ai, ai Deveria ali um knockout, viu E foi o knockout dos grandes Olha, Lucy Olha a luz Olha, olha aí Toda estilosa, galera Me taquei na parede Fui Elugiar pra quê Olha aí Perdi Perdi ali um negocinho de voar, galera Perdi um negocinho de voar E como consequência Acabei perdendo ali um negocinho de voar Acabei perdendo ele também Olha aí Estou evitando o sapatinho Eu fico desregulado, galera Com esse sapatinho Por isso que eu não gosto de pegar ele Não Meu Deus Não sei o que eu fiz ali Eu só sei que foi tudo na sorte Parabéns Vejou um trem Não Isso Gostei muito dessa personagem, galera Mas, por enquanto, é meu personagem preferido Tá sendo o Bob Ai, ai, ai Ai, ai, ai Sai da frente Vixe, qualquer batidinha aí Nosso amigo O inspetor aí Já fica na nossa cola Ele é aquele cachorro rabugento dele Vamos dar uma voadinha, né, galera Opa, jetpack É massa Quando eu dou uma voada E fica emendando aí na jetpack Sai daqui Ihi, galera Onde foi que eu fui me meter, galera Aqui é isso que eu tava falando pessoal vou pegar o item de voar e emendar com a jetpack é muito topzera aqui cuidado meninazinha vixi aqui não teve nem jeito vamos dar uma voadinha vamos para que eu não caia de cara com o trem a gente tem mania muitas vezes quando a gente vai voar vai ficar bem de cara com o trem ah não vou voar aqui é isso aqui eu fiquei nervoso o hiper mega nervoso ali vamos lá espera meninazinha calma não rapaz penso ali eu achei que não ia dar certo que massa aqui o imã a gente vai pegando todas as moedas caixa surpresa peguei me senti até um pro player pegando essa caixa surpresa que estava difícil não não eu até pego o sapatinho ó não chegasse a aparecer um trem de frente eu não conseguia pular por cima dele vou começar a pegar agora ai ai não não me pegou espetou espetou rebuji ganga galera starboard surface não não eu não posso passar aqui por cima não da onde é que eu caí rapaz tem situações aqui que eu passo muito na sorte galera só que as vezes vira do lado só que as vezes vira do lado opa esse que eu queria o ar é bom demais vixi olha onde é que o espetou veio bater lá em cima do teto esse espetou é chato da trégua vou pegar o sapatinho dessa vez não não foi muito tarde para o lado vixi nem sei o que é vixi vixi olha aqui vamos voar vixi vixi vai muito bem joela vixi 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 espero que não venha nem um pelo meio não opa vixi lá vem o espetou bugiganga não se não tivesse colocado spawnado ali a prancha já tinha vacilado não meu Deus como tá difícil galera aqui olha voada voada vixi vamos pegar moedas em dobro olha voada voada vixi vou pegar moedas em dobro o negócio mais da gente pega do que aquele negócio que a gente pega parecendo uma bicicletinha que a gente fica rodando e aqui a gente consegue voar mais e pegar mais moedas ai não ai caixa surpresa mitagem aqui galera no Subway Surf opa boa não 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 faz isso menina não faz isso por favor agora ta desprotegida ta sem prancha escapei daquele treino nas ultimas ai doeu essa doeu essa doeu essa doeu esta doeu e e Vai lá, vem o Espeto Bugiganga aí na minha cola. Escapei porque eu spawnei ali pela prancha. E a gente vai parar o vídeo por aqui, galera. Eu queria agradecer a todos vocês que assistiram a nossa aventura no jogo do Subway Surf. Com nova atualização aí no México. Valeu, galera. Obrigado. Fui.